Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo e no vídeo de hoje galera, aqui num lugar um pouco diferente né E eu tentei fazer uma live desse jeito, infelizmente não deu certo Então vamos com os vídeos mesmo, enquanto eu ainda não estou em casa Mas em breve galera, daqui uns dois dias aí vai voltar tudo ao normal Mas por enquanto a gente vai ter que fazer desse jeito e eu tô ficando bem confuso Não tô fazendo as coisas errado aqui, mas ó, consegui finalmente tentar gravar Eu espero galera, eu espero aqui de coração que... Opa, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui agora Eu espero de coração que não esteja muito alto E vamos tentar jogar aqui né, vamos tentar aqui jogar o joguinho Vamos lá, se eu tirar o som, não sai o som de nada? Ah, dá pra baixar um pouco Vou baixar aqui, porque eu não quero que fique tão alto né E aí eu quero que vocês escutem aí a minha voz Hoje eu estou aqui no Vamp Part, falei pra vocês que eu ia voltar a jogar esse jogo E olha, vou jogar aqui galera, vou jogar dessa vez numa banca um pouquinho maior Ele tem um potencialzinho bom hein, ele parece que pode ser que entregue umas coisas bem legais Então vamos tentar aqui ó, vamos aumentar Não vamos deixar por enquanto 2,80 Agora eu vou girar também 20, 30, vai E vamos ver aqui o que a gente vai conseguir nesse joguinho Eu espero que coisa boa aí né, estamos aí ó, perto do Halloween A Pragmatic está fazendo vários joguinhos aí de Halloween Eu acho que vai ter outros ainda Tem o Big Bass Halloween 2 que eles fizeram Tem um outro que eles vão fazer ainda e tem esse do Vampiro Tem mais algum eu acho, não sei Mas fizeram vários aí E aí vamos ver Eu posso até testar todos os novos de Halloween Comenta aí se você acha bom eu fazer isso Testar todos os joguinhos aí nessa temática de Halloween Então comenta aí que eu posso tentar fazer também Bom, até agora nada ó, até agora ele não quis É... não apareceu nem scatter direito Sendo que é pra aparecer scatter né galera É pra aparecer scatter porque É... eu coloquei o... Dobro de probabilidade de scatter Então era pra aparecer mais né Porque no normal você vê, você gira Aparece scatter sempre Como que agora com o dobro de probabilidade aparece um Mas olha, quando eu tava jogando naquela banca mais baixa galera Olha, veio 5 scatter de uma vez Então tipo vem bastante Pra você conseguir o bônus nesse jogo é 3 Porém eu consegui 5 sabe Eu consegui 5 porque tava com essa probabilidade maior Então ajudou sim né Mas eles só apareceram de uma vez entendeu Todos apareciam de uma vez assim Aqueles scatter Então quem sabe aparece agora sim também né Pra gente Mas até agora ó Até agora não veio nada Até agora... É... Tá bem ruim ó Apareceu dois scatter Até agora tá bem ruim pra falar a verdade Que não tá pegando nem ganho também Então eu acho que eu vou ter que tirar essa probabilidade aí Porque... Por enquanto né Porque não tá dando nada Ó, pega o disco Nossa, se pegasse mais um disco ali ia dar bom Não tem que ser no começo né Tem que ser... É da esquerda pra direita Então tem que ter Primeiro na primeira fileira E depois no resto Opa Ó o vampiro Ai, não pegou Tá difícil hein galera Tá difícil de pegar alguma coisa Vamos lá Ó E as vezes pega um monte né Mas não adianta nada Vem o wield se não tem... Ó os símbolos Agora pegou Agora pegou bem ó Chegou até 8x Caramba Vamos lá Nada Ok Vamos tirar essa probabilidade aqui E vamos mais 20 rodadas Pra saber se vai dar bom Ou não Eu tirei né Ah, tirei Tirei essa probabilidade aí Vamos ver Opa, dois scatter Será que eu compro bônus Será que eu compro bônus galera Eu comprei o que vem Ah, deixa eu mostrar pra vocês né Eu não tô conseguindo explicar direito Eu não consigo falar e olhar ao mesmo tempo Sabe Mas vamos lá Ó, deixa eu mostrar pra vocês Foram esses aqui ó Tem esse que é 156 Que vem 3 scatter Esse que é 300 Que vem 4 Esse que é 500 Que vem 5 E eu comprei esse que é mais barato Que vem um número misterioso E veio 5 ou 6 por aí Eu não sei Eu não lembro Tá no último vídeo Aí vocês assistam aí Pra saberem Mas eu esqueci já galera Vai Vamos tentar no 4 Não vou comprar né Eu vou girar ainda Vamos lá Vamos continuar girando aqui No turbo mesmo Não girei no a mais ainda né Mas vamos no turbo ainda Pra ver se ele já libera alguma coisa E da última vez ele tava liberando mais fácil né Hoje ele já não tá querendo liberar Hoje ele já não quer liberar galera Não Ele tem que liberar sim Vamos lá Nada Opa Nada Ih caramba Opa Pegou o gato aí Pega Ai não pegou Quem sabe eu consiga um ganho Sem precisar do bônus né Pode acontecer também Então Nunca se sabe né galera Nunca se sabe Vamos ver Nada Ó o disquinho Não pegou também Nada Ai ai Ah pegou o A Pegou o Q Ah vai pegar o K também Ótimo Pega o disquinho Não pegou Ai o ruim que ele para né Se ele continuasse sempre pegando Sempre 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 Ó o tanto de Wild Mas ó O que que adianta galera Não adianta nada Vim Wild Se não vai completar ali Então assim Wild serve pra nada Se não vai completar ali Não tem Wild Não tem essa de Wild Aí ó Tá vendo Veio dois Wild Não juntou Não serve pra nada Entendeu Letra Q Pega Ai pegou o K Pega o Q O Q O Q O Q Pegou Uh Vamos lá Olha Chegou a 8 ou 16x Não vi ali Ó pegou tudo de letra K Mas não pegou mais nada Ó pegou o J Nada Pegou Vixe galera Ó hoje tá mais complicadinho Vamos tentar usar esse melhorador de aposta de novo E eu vou colocar 20 Vamos lá Vamos colocar 20 aqui Sem turbo dessa vez E com esse melhorador aí De probabilidade Que até agora Não teve probabilidade nenhuma Aumentada Viu Olha Cadê Ó pegou ali Pegou Letra A Pegou Ah pegou o Wild Ótimo Ele vai pegar Não pegou mais nada É Tá um pouquinho complicado aqui De conseguir nesse jogo dessa vez Da última vez Tava tão simples Sabe Tava tão mais fácil E aí eu até consegui lucrar um pouquinho Né E E dessa vez não Dessa vez não consegui Vamos lá Ainda tem Ainda a gente tem chance aqui Ó pegou o gato ali Pegou o J Pegou a letra K Nossa Nossa se viesse o K Ia dar muito bom Nossa Tinha um monte Vocês viram né Tinha um monte de letra aqui É Tá difícil galera Eu acho que o jogo Quer mesmo que eu compre esse bônus Dessa vez Hoje Ah pegou Ai agora vai pegar galera Pegou o Vampiro ali Ai galera Pegou dois Scatter Por que ele tá fazendo isso comigo Esse jogo Não Vamos tentar mais um pouco Vai Vamos tentar mais um pouquinho Vou até aumentar de novo Ó Fica 8 e 40 Com a probabilidade aumentada 20 E vamos lá Vamos lá Eu quero pegar esse bônus É isso Eu vou pegar Vamos lá Ó Tá pegando uns ganhozinhos aí Quem sabe né Pelo menos eu conseguir Um ganho na roleta né Em vez de conseguir no bônus Vai que né Vai que a gente Ó Dois Scatter Nossa Vai pegar Ó Tô sentindo galera Ele vai pegar dessa vez hein Dessa vez ele vai pegar Faltam Doze rodadas Nossa Se não pegar nessas doze rodadas Olha Dois Scatter Ah ele para de conseguir os ganhos Que ódio Ele não junta as coisas Ó Juntou Pega o A Dois Scatter de novo O outro desceu galera Não Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vai pegar Vixe Ó Pegou a letra aqui Mas não veio um Scatter Dessa vez Não adianta nada Já era certeza Que não ia vir nada Ó Mas dessa vez pegou Scatter Quase toda rodada Ó a letra aqui Ó deu vinte e nove Só a letra aqui Nossa galera Tava tão fácil Da última vez Vamos lá Vamos girar algumas aqui Também Para ter certeza né Vou até abaixar também Essa probabilidade Fazer o valor aqui né A probabilidade Vou deixar Como é que a gente consegue Ó pegou o que Ah não Desisto Nossa Esse joguinho Tinha tudo para ser bom hein galera Vamos lá Vamos comprar esse de 512 É o jeito 512 Vamos ver o aleatório aqui Veio 4 Ok Não veio 3 Ó já começamos com 16x Agora tem que vir né Tem que vir alguma coisa Pelo menos Não é possível Porque não pegou nada Galera Não pegou nada Vamos ver ó Pelo menos a gente já está começando Com 16x Isso é bom Ó pegou o A Galera Que que é isso galera Meu Deus Nossa a gente conseguiu mais rodada A gente conseguiu mais rodada Tô falando pra vocês Esse jogo tem um potencial Muito grande hein Meu Deus galera Ó a gente já conseguiu recuperar Nossa uma rodada só Ah Precisava nem dar então Essa rodada Pra que uma rodada Por que eu quero uma rodada Ok Mas veio né Veio a rodada Ó e a gente Ah tá É porque ele agora Começa com 32x Então isso é bom Mas cadê o ganho Vamos lá galera Ah mentira Que ele vai pegar um ganho E vai ficar por isso Não Não vai Não tá brincando comigo Não Vai pega o A Não ele não vai fazer isso comigo Né Esse jogo não vai fazer isso comigo Pegou o K Galera Galera Isso Pega mais Ai não pegou Uh Mais um sensacional De 300 Caraca O joguinho bom hein Ó pegou a letra K Pega Pega o A Pega o A Pega o A Pega o A Pegou o que Isso Nossa tá muito bom galera Qualquer ganhozinho Tô falando pra vocês Dá muito bom Porque o multiplicador Vai até 1000x Galera Entendeu E as vezes você pode começar Com 64x Nossa que coisa boa Ó Se eu conseguisse 5 scatters Se eu conseguisse 5 scatters Eu ia começar com 64x galera Não Não Acho que eu ia começar com 32x Eu acho que é isso Aí conforme você vai conseguindo mais scatters Vocês vão vendo que vai começando com os outros multiplicadores Mas olha Eu acho que tá ótimo assim Será Será que eu continuo Giro outra Bom é isso galera Acho que eu vou parar mesmo Depois eu vou tentando aos pouquinhos Tentar subir essa banca Mas vocês viram que É interessante né Quando ele pega um ganho Ele pega bem fácil Mas Tem que ter sorte também Mas enfim É isso E até o próximo vídeo Tchau